Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Esse ano, o SEAD completa 33 anos e a UMB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. Então, o SEAD completou 30 anos agora e a primeira coisa que eu queria que você nos contasse é, primeiro, o seu nome, né, que é professor Bernardo Kipnis, qual foi o período que você foi gestor, professor, e contar um pouco de como era o SEAD nessa época em que você foi gestor, né, qual que era o objetivo do SEAD, os projetos desenvolvidos, o que vocês tiveram de resultados, o que, como é que era o SEAD dessa época, se você consegue resgatar aí da sua memória. Eu vou tentar, então, eu sou Bernardo Kipnis, professor aqui da UNB, entrei na UNB em 87. Quase com o SEAD, né? Mas, na verdade, eu ocupei a direção do SEAD de 2003 a 2006. Então, era um outro período, né, já vão aí 18 anos. Então, eu vou tentar aqui resgatar um pouco como é que eu vi esse período e como é que eu vejo hoje, porque mudou muito, né, a tecnologia evoluiu e aí eu penso a proposta mesmo de um centro de educação à distância, ela tem que ser pensada, né. Na época, o que eu entendo, as universidades em geral tomaram essa direção de instituir centros. poderiam ter nomes distintos, mas centros de educação à distância, poderiam ser núcleos ou coisa, mas a ideia é que, institucionalmente, você tivesse um órgão que gerenciasse toda essa parte denominada a época de educação à distância. Na época, também, a ideia de educação aberta e à distância também era colocada, né. Então, a ideia de um SEAD como um centro de educação aberta e à distância, mas acabou e o nome mesmo ficou centro de educação à distância. Como é que eu vejo, né, a época, pelo estágio da tecnologia, ela acabou, essa parte de educação à distância acabou sendo centralizada em algum órgão, né. E aí, o sentido de você ter um centro dedicado a isso. Na minha época, quando eu peguei o que eu me lembro, eu tinha muita visão do SEAD, assim, uma visão um pouco mais empreendedora do SEAD se abrir externamente. Seja para projetos sociais, seja para atender outros órgãos, né, de vista de promover cursos. E aí, toda essa linha de produção de cursos, de módulos, plataforma de oferta, né, e até a certificação. Então, tudo isso foi começando a se constituir dentro do SEAD, né, em vários setores. E à medida que foi expandindo esses projetos, a gente também foi expandindo a infraestrutura, né, a estrutura física. Então, a gente iniciou... Eu peguei, na verdade, a continuidade lá no... Naquele módulo multiuso, onde vocês estão, né, até hoje. Então, era uma parte... A gente acabou de mudar lá para onde era o SEBRASP. Ah, que botar. Aquele prédio do SESP foi reformado, acabou de... A inaugurou na sexta-feira. Ah, então está muito recente. Mas a gente estava, assim, no multiuso. Até ontem estava no multiuso. Então, era lá mesmo, né, a gente também acabou utilizando. Só que a gente começou a expandir para outras salas da UNB. Então, nós chegamos a ter sala lá na 915 Sul, né, onde havia salas aí, a gente entrou num acordo em função da expansão mesmo. A gente pegou vários projetos, né, tinha, assim, uma dinâmica de procura, de demanda, muito forte. Também a captação de recursos era algo também importante. Então, eu posso dizer que foi voltado para fora. A gente não tinha muita atuação dentro, né. Mesmo porque a educação à distância, ela estava mais localizada. Você não tinha nos departamentos, a não ser na faculdade de educação, que já tinha uma tradição. Você não tinha. A ideia da educação à distância e a dinâmica instituída na universidade. Então, ter um centro que se ocupasse disso era interessante, né. Foi a época também dos primeiros cursos da UAB, de cursos de graduação, né. Nós nos associamos ao curso da educação física, que concorreram à própria educação. A gente apoiou a biologia, né, o curso de biologia, o curso de arte. Então, estava se formando um núcleo de cursos de graduação à distância dentro do projeto UAB, né. Na perspectiva da UAB. E aí o SEAD, eu acho que teve um papel também importante. Ele acabou servindo aí de suporte. Principalmente a educação física, a biologia. A faculdade de educação já tinha a sua própria dinâmica. Então, esses são, assim, os pontos que eu vejo daquele período. Agora, houve um período depois, logo depois eu já tinha saído do SEAD, houve um período de crise, né, da universidade, né, com mudança de reitoria e toda uma reestruturação, principalmente terminando, né, com essas formas de financiamento pouco, assim, pouco institucionalizadas, né. Então, acabou também que essa linha, digamos, do SEAD como captador acabou sendo reduzida, né. E nós tínhamos também funcionários que trabalhavam no SICAP, né, que eram remunerados, mas a gente trabalhava com pessoas terceirizadas e pagas exatamente com recursos captados, né. Então, para mim, essa, digamos, foi a linha daquela época. Agora, é isso que eu vejo que foi mudando. Naquele momento, a educação à distância não era algo muito absorvido pela universidade. Como a educação à distância, entende? As plataformas, né, seja o Moodle ou outras de LMS, elas estavam localizadas, né. Então, a ideia de educação à distância era como se fosse outra coisa. Você tinha a universidade presencial, tradicional, e tinha aí uma linha de educação à distância que a UAB tentou desenvolver com o projeto de universidade aberta, envolvendo não só cursos de extensão, mas também cursos de graduação. Então, esse, eu acho que foi um movimento maior. Mas eram cursos à parte, eram outros cursos, entende? Porque a universidade tradicional continuava a mesma. Então, naquela época, pelo menos, eu vejo o SEAD como algo paralelo, né, um fator importante para a educação à distância, mas pouco absorvido ou pouco capilarizado, digamos, em termos dos departamentos, dos cursos e tudo mais. A distinção era muito nítida, né, do que é presencial, do que é distância. De qualquer forma, as metodologias foram sendo desenvolvidas, né, e aí eu entendo que, com a evolução, esse papel centralizador de um centro, ele vai perdendo força nesse objetivo. Ou seja, você já não precisa de algo da educação à distância como algo catalisador, assim, no sentido de centralizador. Porque hoje, e aí a pandemia seguramente reforçou, e a tecnologia hoje já permite, você descentraliza muito mais. ou seja, né, departamentos ou institutos, você já consegue ter acesso, né, a plataformas, mesmo de abertas, e você mesmo pode desenvolver projetos sem a necessidade de um centro, digamos, algo centralizado para que isso aconteça. Não era, claro, essa coisa remota, ou seja, essas plataformas hoje, né, que nem a gente está aqui conversando, isso não existia, né, na época. O foco era nos LMS, né, ou plataformas tipo o Moodle, né, plataformas de aprendizagem. Esse era o quente, assim, a questão tecnológica estava nisso. E toda a metodologia de aprendizado, mas com pouca, a interação assíncrona, né, eventualmente chats ou coisa assim, mas você não tinha essa comunicação remota que nós temos hoje, e eu acho que isso faz muita diferença, porque, de fato, questiona o próprio conceito de educação à distância, né, que distância que nós estamos nessa entrevista, entendeu? Você não tem a distância, embora fisicamente distante, mas está presencial, né? Você está em tempo real e as coisas estão acontecendo. Então, isso eu acho que muda bastante, e mudou bastante. E a outra possibilidade é do próprio professor assumir os recursos, de você não precisar de um órgão que, eventualmente, pode até treinar, pode facilitar, mas, no fundo, o professor hoje tem mais autonomia para organizar, eventualmente, sua disciplina de maneira mais remota e à distância. O que nós estamos vendo hoje é isso. Você combina o próprio Moodle, né, a plataforma Aprender, que você gerencia e você faz os encontros remotos equivalentes aos encontros presenciais, né? Então, isso não tinha, né? Não tinha. A educação à distância era separada e o papel do centro era importante por conta disso, para poder consolidar esse outro lado, né? É na medida em que vai evoluindo, então, eu acho que o centro passa a ter um outro papel, deve ter um outro papel, né? Naquela época, era isso, né? Foi... Agora, por que foi importante? Eu acho, não só nessa época, mas essa tradição aí, essa evolução de 30 anos, é muito tempo, né? E o centro se sustentou. Então, tem uma relevância e um papel exatamente de poder, digamos assim, dar sustentabilidade a essa ideia da educação à distância, né? Mesmo que ela mude com as tecnologias, mas você conseguiu, né? Em 30 anos, e pelo menos metade da vida aí da universidade, você manteve essa perspectiva que já vinha de antes, né? Com as universidades abertas, lembrando um pouco a época, você tinha a Unirede, né? Você tinha as redes de... de pública, no caso em que congregava as universidades públicas no que dizia a respeito à educação à distância, e aí o SEAD, eu acho que tinha um papel importante, porque estava nessa, né? Nesse contexto da época. Então, eu penso que ele cumpriu, né? Digamos assim, o seu papel. O que eu vejo, né? Já não sei se eu estou adiantando as outras perguntas, do ponto de vista da evolução, é isso, né? Você tem hoje um quadro diferente de universidade. embora a gente ainda não tenha, claro, né? Porque teve esse período da pandemia e de ensino remoto, estudo, aprendizado remoto, a gente não sabe bem, né? Essa volta do presencial, esse híbrido, que eventualmente, que eu acho que é por onde nós vamos caminhar, mas isso tomou conta da universidade como um todo. Essa é, para mim, a grande diferença. o SEAD era parte, os cursos da UAB eram uma parte, a universidade era outra coisa, né? O presencial. E hoje, não. E foi realmente a pandemia quem agilizou. Eu acho que seria uma tendência a caminhar nessa direção. E outras universidades já caminhavam, né? Mas a pandemia só fez reforçar. Acelerar, né? Acelerar. E, na verdade, eu acho que vai continuar assim. Encontros presenciais são relevantes, dependendo da disciplina, né? Mais relevantes ainda, mas não são exclusivos. Essa, para mim, é a grande mudança, digamos assim, é uma mudança cultural. E que o SEAD, agora, dentro da sua história, ele tem que se inserir, né? do que ele já vem fazendo agora, né? E eu acho todo o suporte na plataforma Aprender, né? E esse suporte interno, mas numa perspectiva em que o professor vai ser bem mais autônomo. O professor, ele, né? Tendo a plataforma, e tem aí, né? Teams ou outras, você, né? Sozinho, dominando, né? Você pode organizar sua disciplina, seus cursos, você pode, inclusive, produzir material também, né? Nós já temos recursos, porque essa era outra coisa. Digamos assim, o processo de oferta de um curso, desde, né? Da sua... Da produção dos módulos, né? Toda essa linha de montagem, né? Que na minha época era muito forte. Era muito forte. Né? E eu tive que estruturar o centro, por isso que ele acabou se expandindo, porque você tem a equipe de produção e que vocês devem ter também esse desenho, né? Então, isso continua importante, mas é aquilo, né? O professor ganha, ele ganha mais autonomia, inclusive, se ele, né? Fizer os cursos, os treinamentos, ele ganha autonomia para produzir a sua disciplina do jeito que ele quer, ofertar do jeito que ele quer. Então, o papel aí do SEAD é muito mais de apoio, mas ele perde essa centralidade, né? Que tinha naquela época em relação à educação à distância. Professor, deixa eu te fazer duas curiosidades. O Moodle, você estava em 2003, o Moodle começou a ser implantado na NB em 2004, foi isso? É, eu entrei já... Foi pelo SEAD, não? Oi? Foi pelo SEAD, não? Foi uma ação que envolvia... Aí que está, você tinha gente da engenharia que trabalhava com... Era o Ataíl, não era? O Ataíl, exatamente. Tanto é que o Ataíl foi diretor do SEAD mais adiante, né? Ele chegou a ser diretor do SEAD. Sim, eu acho... Eu acho que ele foi o... Não, ele não foi o próximo, não. Ele foi em 2008. É, mas foi em seguida, aí, de quando eu saí... Foi em 2008. Ele entrou, exatamente. E o Matias, depois o Silvio e o Matias ficou pouco tempo, né? Pouco tempo, o Silvio também. E aí o Ataíl assumiu. Então, era isso. Ele já vinha com a questão do Moodle. Lá desenvolvido, lá na engenharia, ele acabou se tornando especialista em Moodle e difundiu na universidade. Porque a ideia era ter o Moodle como tem hoje o Aprender, né? E esse foi o nome que acabaram dando para o Moodle da UNB. Naquela época, professor, os cursos que eram desenvolvidos no SEAD, eles não utilizavam o Moodle, eles utilizavam o Impesso? Não, aí nós começamos... Nós tentamos uma aproximação, mas nós começamos a utilizar o Moodle. Só que o Moodle é o seguinte, cada um baixa o Moodle. A gente tinha uma equipe de tecnologia e tínhamos a nossa versão do Moodle. E não necessariamente era a versão da universidade, entende? Por quê? Porque precisava atender esses projetos externos, né? Essa demanda externa. Então, acaba que a gente acabou... Tinha uma equipe de TI e acabamos desenvolvendo. E aí nós começamos a... Tentamos conversar e tal com o Ataíl e tudo, fizemos reuniões, mas era uma questão de que ele estava muito voltado internamente, né? Para as disciplinas e tudo mais, que cumpria o seu papel. E a gente precisava, né? De ter um Moodle ali para os projetos, né? A gente captava vários projetos. Então... Quando eu entrei em... Quando eu entrei em 2015, lá no SEAD, já era... Ainda era assim. A gente... Inclusive, para cada projeto, a gente criava um Moodle para cada projeto. Era, né? Pois é. Ainda era dessa fase. Já era o final dessa fase aí, mas ainda era assim. Exatamente. Porque essa é a facilidade, né? É uma plataforma aberta e você baixa e você desenvolve. Então, era difícil, assim, querer centralizar essa questão. Então, né? Se lá na engenharia, o Ataíl tinha... Era também o professor da matemática que estava junto com ele. Então, tudo bem, né? Você... A gente conversava e tudo, mas eram dinâmicas diferentes. Diferentes. Professor, outra pergunta rápida é... Você foi de 2003 a 2006. A professora Fátima Guerra, ela ficou até 96. Você lembra quem veio nesse interstício antes de você? Eu não consegui achar esse dado. Era da tecnologia. Agora, como era o nome dele? Era um professor lá do... Do curso de graduação da licenciatura em computação. Era de lá. Na verdade, eu substituí ele. Eu não estou me lembrando. É o nome dele. Mas... Se você se lembrar depois, manda para mim. Posso ver. Porque... Essa linha, a gente está procurando. Ficou essa lacuna aqui de 96 a 2003. É. Agora, não sei se ele pegou tanto tempo assim. A gente procura. Vai ter que... É. A Fátima foi diretora também? A Fátima foi um ano. Foi de 96 a 2006. Ou 95 a 96. 95 a 96. É. Faz tempo, né? Na verdade, o Seat foi criado com o Cristóvão, não é isso? É. Ele foi criado lá em 89. Pois é. Era o Cristóvão... O reitor na época, se não me engano. Eu tenho essa linha do tempo aqui, professor. Ah, mas eu não vou falar agora quem... Ele foi criado. Ele foi criado. E até teve um papel na Constituinte, sabe? Ele andou tendo um papel... Eu tenho que ver, tem outra professora, que eu me esqueci o nome agora, da EFE, que inclusive fez um livro, publicou... Eu até fui entrevistado também. Eu vou te passar o nome dela. Ela é da EFE mesmo. E ela fez um resgate também. E acho que publicou um livro sobre a história aí da educação à distância. E pegou essa parte do SEAD, porque eu me lembro que eu fui também entrevistado. A coordenadoria de educação à distância foi em 79. Depois, em 89, ele vira centro. Exatamente. E aí teve essa direção. Quando eu entrei, eu dei essa outra dinâmica, né? De que o SEAD fosse para fora. Numa visão mais empreendedora, como centro captador. E, ao mesmo tempo, apoiando aí, mas apoiou mais os projetos da UAB, né? E feito eu falei, eles corriam meio que paralelos, né? E essa questão também da educação à distância a nível nacional, do MEC e tudo, esse projeto sempre ele caminhou, mas nunca... Isso se... Não sei como está hoje, mas nunca se internalizou efetivamente. Eu sei porque na faculdade de educação também tem o curso de pedagogia da UAB, mas ele entra como um projeto e é muito instável, porque tem recurso, não tem recurso, mas, de fato, a universidade não encampou. Eu vejo no sentido institucional. Entende? Hoje ele voltou para o SEAD, ele foi para o DEC, ficou lá muito tempo, e hoje voltou para o SEAD, mas ele tem, sim, essas questões aí que você está apontando, apesar de haver um movimento, um esforço de várias pessoas da institucionalização, mas isso, de fato, nunca ocorreu. É uma discussão enorme sobre isso. E agora eu acho que vai reposicionar essa discussão, porque essa questão da própria educação à distância, com o ensino remoto, com isso tudo, eu acho que reposiciona, é outra realidade. Professor, aproveito. Diga, diga. Desculpa de cortar, aproveitando que você já disse várias coisas, vamos tentar direcionar para essa pergunta que já foi, em parte, respondida, só para você sistematizar ela. Como você vê o SEAD hoje, o papel do SEAD na UNB? Hoje, não acontece o que a gente tem hoje, né? Tá, então, feito, eu falei, ele tinha o papel centralizador da educação à distância no sentido de manter viva a educação à distância e com seus projetos. Hoje, o próprio conceito de educação à distância, eu acho que muda, né? Ele está mudando. Você pode ter curso totalmente à distância, né? E dentro da metodologia, mas, efetivamente, você agora vai ter um ensino híbrido, né? Onde o que a gente está chamando à distância com esses... com o ensino remoto, né? com essas webconferências em tempo real, né? Que podem se constituir em aulas, né? Eu penso que isso redireciona. E você continuar tendo um centro de educação à distância, ele tem que estar muito mais sintonizado com essa capilarização, vamos dizer assim, com essa descentralização do próprio processo ensino-aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Eventualmente, o SEAD pode captar projetos que envolvam agora ensino remoto, cursos e tudo mais, e aí ele se responsabiliza pelo projeto. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou coordenando um projeto junto à Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Eu venho envolvido com esse projeto desde 2009, certo? E o que ele é? O que ele é? É um projeto de formação para os agentes que atuam no sistema de garantia de direitos lá da criança e do adolescente. Aí você tem curso de extensão, curso de especialização, estamos oferecendo até vagas no mestrado em educação. O que eu quero dizer? Que esse projeto, ele foi se desenvolvendo, criou sua própria plataforma, criou seu próprio Moodle, por ele mesmo, entende? Sem uma interconexão direta com o SEAD. E, no entanto, é um projeto à distância. O que eu quero dizer é que você tem muito mais hoje possibilidades fora de um centro que acabam também viabilizando cursos à distância, entende? Então, aí vem essa pergunta agora, qual o papel do SEAD nesse quadro? Nesse quadro. E aí eu vejo que é relevante o expertise que tem e no apoio que pode dar. Feito, eu falei, se o SEAD capta um projeto, não, eu acho que não é essa a tônica, digamos, mas, digamos que tem um projeto para o NB com essa configuração que o SEAD pode assumir e dar conta de ofertar curso, feito o que eu estou fazendo, entende? Só que eu posso fazer se tem recurso. Eu tenho que ter uma unidade que me dá um respaldo, mas ele pode caminhar por si só. Professores vão poder dar suas aulas também com mais autonomia. Então, eu vejo o centro aí como um possível articulador de vários projetos, né? E, eventualmente, o suporte para os cursos de graduação, né? Como vem dando, né? Com aprender e tudo mais. Isso aí pode ser. Mas ele tem que encontrar aí um papel para ele que já não é mais tão central. É isso que eu quero dizer. Embora seja um centro de educação à distância, você tem educação à distância em vários, né? Em vários departamentos, várias outras. Então, por exemplo, se vale a pena ter o aprender centralizado, né? No SEAD como responsável, ok. Eu acho que isso é um papel. Mas o que eu vejo é que ele, né? Continua, teve um papel importante, mas agora junto com outros, entende? Que também podem efetuar cursos à distância, enfim, pode ter projetos. Uma questão que eu vejo, mas esse é porque é a minha inclinação. Era de captar projetos, entende? De ter projetos do SEAD, né? Eu sei que entrou aqui um problema, né? De recursos humanos, né? Por conta do SICAP e tudo. Mas, no momento que você capta recursos, é possível, né? Você tocar projetos. Então, eu vejo uma perspectiva mais empreendedora, digamos assim, para o SEAD, já que tem todo o expertise, já que tem todo o conhecimento. conhecimento. Então, eu acho que ele pode ser uma referência. Mas depende muito, né? Depende muito da inclinação, do que que... O que eu quero, o ponto principal, é que hoje o SEAD é mais um com outras possibilidades. Ele era muito mais central. 30 anos atrás, 18 anos atrás, quando eu entrei, ele era bem mais central. central, certo? Mas hoje já não. Porque a própria tecnologia permite você diluir aí a educação à distância, o que for, por outras unidades acadêmicas que podem se estruturar não necessariamente precisando do SEAD. É isso que eu quero dizer. Agora, ele é importante é porque ele tem história e tem o expertise. No fundo, tem. Entende? E que pode, de alguma forma, articular. Então, por exemplo, na FE tem o núcleo de tecnologia educacional. Tem a cátedra, o Nesco, de educação à distância. Entende? Então, você tem outros locais que cuidam da educação à distância que tem e aí tem que ser uma conversa mesmo, tem que ser uma articulação e o SEAD ter o seu foco, ter a sua, digamos, missão definida. Enfim, pelo menos é assim que eu não estou acompanhando agora exatamente o que o SEAD está fazendo, mas você já tem aí uma história grande também na UNB, uma passagem, acredito que possa ver, possa entender isso, enfim. Mas, pelo menos, essa é a minha visão. A sua opinião, né? Eu vou só... Hoje o SEAD, professor, só título de curiosidade mesmo, só para você te inteirar sobre o que está sendo feito, a gente teve essa ruptura muito grande lá com o SICAPS em 2016, 15 e 16, foram 21 SICAPS desligados e a gente ficou com quatro servidores só. Então, foi um baque, foi uma desestruturação, foi... Todos esses setores montados, TI, produção, pedagogia, tudo isso foi desarticulado porque não tinha gente para trabalhar. E aí foi um processo de rede, agora o que a gente faz com o SEAD, perdeu a... perdeu a condição de fazer o que ele fazia. E aí foi um processo que veio para o SEAD com o A3M, com essa... A principal ideia do A3M era divulgar o que estava sendo feito em relação a novas metodologias e incentivar o uso de novas metodologias e tecnologia educacional. Então, foi feito editais e a gente começou a trabalhar com esses editais, com eventos, sobre gamificação, sobre... PBL, vários tipos de design thinking, vários tipos de metodologias que pudessem agregar a sala de aula e pudessem transformar essa sala de aula nessa perspectiva desse novo aluno, esse aluno que está na outra era, né? E aí, quando entrou a professora Letícia, ela veio com rotas de inovação universitária e ela trouxe muito essa perspectiva de formação de professores. universitárias, então, a gente começou a trazer vários tipos de formações, de oficinas, formações relacionadas ao uso do Moodle, ao uso de ferramentas educacionais, e aí, em seguida, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, aí a gente virou um grande suporte para a universidade, para apoiar o professor. Então, muitos professores da universidade passaram nos cursos de formação, foi um número bem considerável sobre Moodle, sobre planejamento de aula online, como a gente planejaria, como a gente utilizaria essas ferramentas online e oficinas sobre o Office 365, sobre o uso do Teams, sobre o uso do BBB, o recurso para web. Então, foi muito intenso nessa época, cursos de vídeo, cursos de podcast, que é o que a gente está fazendo hoje. Então, ele virou um centro, ele teve uma frente muito grande de Moodle, foi toda uma reorganização da infraestrutura do Moodle para atender tudo isso, atualização do Moodle e toda a infraestrutura, o suporte, por trás do Moodle. Atendimento para o professor para conseguir qual que é a minha disciplina, onde é que eu acho ela, como é que eu crio disciplina, como é que eu insiro aluno, toda aquela questão toda e formação de professor para uso das novas tecnologias. Então, o SEAD concentrou muito da sua ação nesses últimos anos, nesses dois últimos anos, nessas ações, sabe? De suporte ao Moodle, infraestrutura e suporte ao uso do Moodle e essa parte de formação de professores e apoio do professor para utilizar tudo isso. E teve sim projetos externos, paralelos. A gente desenvolveu um ou dois projetos. Teve um projeto com o Ministério da Saúde, com a Fiocruz, e teve outro projeto com migrações, que eu acho que foi com a Faculdade de Direito, que foi uma pós-graduação. Então, assim, teve dois projetos externos, mas assim, o grande Moodle foi realmente esse, que é o contrário de antes, né? A gente tinha um atendimento pequeno para dentro e um atendimento grande para fora. A gente passou para um atendimento gigantesco para dentro e um atendimento pequeno para fora. Não, eu acho... E agora está nesse... Agora calmou, né? Agora sim, deu uma... Pois é. Agora, olha bem, digamos que estão todos formados, treinados, né? Nesse susto aí que a gente teve, mas que aí o SEAD cumpriu um papel importante. Mas isso vai se equilibrar, né? Então, já estão todos... Eu acho que essa discussão de formação de professores, a discussão de metodologias, né? De ensino, com as novas tecnologias, eu acho que isso está presente também. Mas é o que é feito de falo. Ele é discutido também na faculdade de educação e, eventualmente, em outros setores. Mas a pergunta... É passado esse momento, e digamos que a cultura mudou e que os professores conseguiram aí, mesmo que no susto, conseguiram mudar... Botar a roda para girar, né? ...do ensino. Então, nesse aspecto, foi bom, né? Foi positivo para o pessoal se interar. Mas, passado isso, a grande pergunta é, bom, mudou o paradigma aí, mudou a forma de ensinar. E aí, como é que o SEAD, digamos, não tem que mais treinar, pode, eventualmente, dar um aqui e ali. Eu acho que a infraestrutura do Moodle é importante, digamos, se ele é o centro ali para gerenciar todo o Moodle da universidade. Isso é um papel que continua. Mas é o que, além do treinamento que foi importante, como é que ele se insere como uma unidade dentro de uma universidade que agora tem um processo de ensino-aprendizagem diferente, né? É feito, eu te falei, antes se falava educação à distância e era como um projeto à parte. Agora, você tem uma educação que não é caracterizada como uma distância, você tem uma educação aí com as novas, com as tecnologias. E pode ser, né, com o Moodle, pode ser remoto, pode ser isso, pode ter encontro presencial, não importa, mas vai ser esse híbrido aí, vai ser esse conjunto. Então, aí é que o SEAD vai ter que encontrar o seu papel, né? Não mais de treinamento, mas ele, como uma vez absorvido isso, o que um centro desse porte pode fazer. E aí é que eu vejo, eventualmente, a captação, o relacionamento externo de captação de projetos como algo, eu continuo vendo como algo interessante, porque você nota, a sustentação era terceirizada no SICAP, entendeu? Quando você tira isso, você não tem servidor, você não tem quadro. o quadro era sustentado por uma situação que não era regularizada. Então, o que acontece? Você quer quadros agora para o SEAD para quê? E de que forma? Uma forma é captando, injetando recursos, uma forma é captando recursos e aplicando. Claro, você não tem aquela estabilidade, porque só se botar servidor, funcionário da universidade para trabalhar no SEAD para dar... Mas não funciona também, né? Porque a competição e, digamos assim, as vagas, elas não são tantas. Então, realmente, é um momento aí, agora, que eu vejo, de reflexão nesse novo quadro. ele se inseriu bem, pode ser nessas propostas de novas metodologias, de, eventualmente, de formação de professores, se esse for o rumo, né? Agora, você diz, talvez um planejamento estratégico que enxergue o SEAD daqui a cinco anos, não muito, não, mas daqui a uns cinco anos, também não fica dependente do diretor, do diretor que entra, entende? Se você tem um planejamento, aquele que vem pode ter novas ideias, né? Mas tem uma direção que deve ser perseguida, porque senão, você deu a entender que entra um diretor que tem uma ideia que pode ser boa e que acaba, o SEAD acaba se se acomodando nessa ideia. Aí vem outra diretora, tem outra ideia e acaba dando essa direção. eventualmente, isso me preocupava na época, qual é o planejamento estratégico que a gente pode ter para enxergar o SEAD daqui? Eu não voto muitos anos porque não adianta, né? A tecnologia muda e vem uma pandemia e acaba com qualquer planejamento. Mas se você faz de cinco anos, assim, e tenta visualizar a visão de futuro, aí eu acho que é capaz, né? De dar, assim, mas esse resgate de 30 anos é muito importante, porque, falou bem, ele subsistiu, né? Com 30 anos. Eu entendi o que você falou, tem, tem, sim, essa questão, mas eu, enfim, não vai ficar entrevistada eu aqui. Mas a questão, assim, tem uma, tem uma, um fio condutor ali, né? Assim, nas últimas gestões, quando o SEAD muda essa perspectiva, ele tem, sim, um fio condutor entre os últimos gestores, mas cada um vai dando, sim, a sua tonalidade, né? A sua... É porque eu não estou inteirado e tudo mais, mas é bom estar, assim, planejado, né? Como algo explícito. super concordo, né? Entende? Muito legal. Acabou que pode, sim, você visualizar um fio condutor, mas ter uma visão de futuro, para que, para os próximos anos... E eu acho que agora o quadro é outro. Sim. Por isso, talvez, agora seja o momento. O quadro é esse, que agora você tem professores que, mal ou bem, né? Acabaram se inserindo, dominam, e agora você vai ter esse híbrido aí que, eventualmente, vai levar a outros formatos, né? Mas... Pensar o pós-pandemia, né? É. E tem muito, a gente escute lá na Cátedra Unesco, né? Com o professor Theo, ele, acho que trabalha articulado com vocês. Theo Amiel. Ele trabalhou bastante tempo no curso de pedagogia, né? Como coordenador. Ele está, eu acho que ainda está como coordenador do curso, mas ele é coordenador da... Não, mas não. Não está mais não, né? Não, é a professora Etienne agora. Etienne. Ah, então ele passou a bola. Ele está como coordenador da Cátedra Unesco de Educação e Distância. E isso é muito interessante porque você tem aí outra institucionalidade aí trabalhando com visão. Então, essa articulação, essa conversa é importante para se... É isso que eu te falo. Você pode ter isso em outros lugares. Entende? A educação à distância e tudo mais em outros lugares. Então, é uma questão... Acho difícil centralizar. Mas se você tem uma direção, um fio condutor que é esse, digamos, aceito e que pode continuar aí para os próximos cinco anos, cinco, sete anos, eu acho interessante. Professor, como é que você enxerga o legado do SEAG? O extrato desses 30 anos aí? Como é que você... Olha só, ele acabou consolidando a visão de educação à distância dentro da instituição. E isso, de que você fala dessa readequação com a pandemia e tudo mais, isso também não surge do nada. Ele surge de uma experiência que esses 30 anos acabam fazendo diferença. então, eu vejo esse legado é importante e deve ser valorizado e deve ser resgatado mesmo. Agora, ele tem que ser analisado no seu tempo, nessa linha do tempo que vocês estão fazendo, ele tem que ser analisado, porque são tempos diferentes. E, no entanto, o SEAG permaneceu. e mesmo diante da crise de recursos humanos que ele deixou de ter, ele continuou existindo, entende? Então, eu acho muito interessante. O que se tem hoje não é por acaso, é fruto, eu acho, dessa evolução e desse legado mesmo que o SEAG traz. O importante é entender o que foi em cada período para poder, então, projetar aí para o futuro. Mas, eu acho que se não tivesse um SEAG, seria bem diferente as coisas e esse enfrentamento do problema hoje, né? Então, nesse sentido, foi um teste também, né? que eu acho que ele se manteve, ele não foi fechado, né? Apesar de crise e tudo, continuou. Então, sem dúvida, eu acho que tem que ser valorizado, tem que ser conhecido e tem que ser entendido, né? Na evolução que teve a própria educação à distância, a tecnologia e agora, sem dúvida, essa situação de pandemia que acabou mudando não só a questão do SEAG, mudou tudo, todas as universidades. E eu ainda acho, assim, só para... Olha, só tem universidades públicas que não pararam o semestre, entende? Nós ainda levamos um tempinho aí para... Tivemos que um semestre para fazer esse ajuste. Então, o que isso mostrou? Mostrou que estava precisando aí enfrentar a situação, mas tem outras que já estavam talvez um pouco mais... Talvez, se a parte de educação à distância estivesse já mais inserida, né? Na cultura da universidade, eu acho que ajudaria, mas, por bem ou por mal, acabou se inserindo. Então, agora é continuar. professor, como é que... A última pergunta, tá? Como é que você vê... Você já me sinalizou muito isso, só para a gente fechar mesmo. Qual é a melhor forma, na sua visão, de o SEAD se tornar um centro de excelência, ainda, né? Continuar sendo um centro e ganhar mais excelência, contribuindo para alavancar os processos de ensino-aprendizagem na UNB e colaborando com a comunidade acadêmica? Como é que você vê? Qual a melhor forma de o SEAD se inserir nesse meio hoje? É por meio de projetos, como você colocou? É, a questão é recurso, né? Se você não tem recurso, você vai trabalhar com uma equipe reduzida, seus objetivos vão ser mais reduzidos, né? A questão é da onde vêm esses recursos. E eu falo são recursos financeiros, mas recursos humanos. porque se você tiver um expertise bem posicionado, aí você consegue de fato dar esse apoio tanto interno, mas principalmente captando projetos fora. Eu falo projetos de interesse público, entende? Sim. Feito, eu te falei, acabei captando um projeto projeto que tem tudo a ver com o SEAD, mas foi por outras... Não está no SEAD. Mas não está no SEAD, entende? Então, isso pode acontecer. Agora, se se tiver um pouco essa visão de sustentabilidade futura, de parcerias com projetos e tudo mais, eu acho que aí a ideia de centro de excelência, eu acho que ela se consolida, porque fica muito vulnerável. Você não tem uma equipe realmente que gera esse expertise. E para você ter isso, aí precisa, de alguma forma, precisa ter recursos, seja internos da universidade, ou seja, captando recursos externos e consolidando, né? A equipe agora, eu vejo que tem futuro, né? Eu acho que deve ter aí, deve continuar, mas numa visão aí que permita, né? Fazer o que tem que fazer. Porque o expertise, hoje, para mim, está nesse domínio de novas, não é só tecnologias, mas novas metodologias de ensino, né? E o SEAD pode ser um protagonista nisso também. Mas, feito eu falei, a faculdade de educação se interessa também para discutir isso, né? Só que ali você tem grupos, tem um grupo de pesquisa, né? Que se preocupe com isso. O SEAD poderia ser um centro e também aí é aquele negócio ser mais acadêmico também, eventualmente, como desenvolvendo pesquisas, projetos, mas aí precisa de recurso, né? Então, vai depender do horizonte aí que se quer atingir. Mas, ou se associar, né? Em parcerias, em projetos, né? De pesquisa e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que é dentro dessa linha mesmo que vocês estão. mas o desafio hoje é esse. Eu acho que é nessa nova cultura de ensino-aprendizagem do SEAD se posicionar e o que ele faz avançar. Seja avançando conhecimento, né? Produzindo conhecimento. seja aplicando novas metodologias, né? Podendo ser... Por exemplo, nessa coisa de formação de professores, vale a pena entrar no sentido de que uma parceria com a Secretaria de Educação, do DF ou com outros municípios. Quando eu falo externo, não é só... São municípios, né? Estados e tudo mais em que essa questão da formação de professores e a questão das novas metodologias passa a ser importante também. Até que ponto o SEAD também não seria, né? Um canal nessa perspectiva. Mas é isso que eu te falo. Num planejamento é possível ver a direção. E aí Legenda Adriana Zanotto